Olá curiosos, a Amazônia é um dos maiores patrimônios da humanidade e a sua preservação é um assunto que diz respeito a todos que vivem no planeta Terra. Nós do Brasil temos o privilégio de ter grande parte da extensão da Amazônia dentro do nosso território, mas a verdade é que são poucos os brasileiros que realmente conhecem as maravilhas que se escondem por lá. Hoje você vai conhecer 10 coisas estranhas e incríveis que só existem na Amazônia. Como você provavelmente já sabe, há várias tribos e grupos indígenas que vivem até hoje na Amazônia e há um número ainda maior de povos que já viveram por lá, mas que infelizmente acabaram sendo expulsos do território ou simplesmente perderam drasticamente sua população por diversos outros motivos. Mas mesmo com esses povos não se encontrando mais em território amazônico, eles deixaram alguns vestígios para trás. Um estudo revelou que há pelo menos 81 assentamentos históricos espalhados pela Amazônia, remanescentes da época em que diversos povos indígenas disputaram espaço por lá. Estimativas sugerem que esses assentamentos têm até 750 anos de idade. A natureza e a diversidade encontrada na Amazônia impressionam por diversos motivos e proporcionam uma série de paisagens únicas e exuberantes. Entre as maravilhas que você pode encontrar por lá está um rio fervente, diferente de tudo o que você já viu. Localizado em meio à mata amazônica pertencente ao território peruano, o rio chama atenção por suas águas chegarem em até 90 graus em certos pontos. E se você já está se perguntando o motivo das águas serem tão quentes, aí vai a hipótese mais aceita pela ciência para explicar esse fenômeno. A água vem de um grande sistema hidrotérmico profundo. Ela pode vir das geleiras dos Andes e, após ser filtrada nas profundezas, brota fervendo, pois é aquecida pelo gradiente geotérmico. Ou seja, conforme a água penetra mais e mais no interior da Terra, ela esquenta e retorna à superfície. Tudo graças a uma situação geológica única. A aranha Golias, comedora de pássaros, é de dar arrepios até mesmo nos mais destemidos. Não é de se surpreender que essa seja uma das espécies mais incríveis da Amazônia. Trata-se do maior aracnídeo do mundo, pelo menos no que diz respeito à massa corporal. Como seu nome indica, essa aranha pode se alimentar de pássaros, embora elas também gostem de insetos. A espécie é conhecida por escalar árvores e atacar ninhos, alimentando-se dos filhotes. Também pode atacar pequenos mamíferos roedores, répteis e anfíbios. Mas se por acaso você ver pessoalmente uma dessas, tente não entrar em pânico. Elas só atacam pessoas caso se sintam ameaçadas. O veneno, embora não seja mortal para uma pessoa, é capaz de causar náuseas, transpiração excessiva e muita dor. Mas quando injetado em suas presas, o veneno é fatal, já que atinge o sistema nervoso central dos animais, os paralisando. Não só os animais chamam a atenção por suas proporções enormes na Amazônia, mas também a vegetação. E uma das plantas mais incríveis da região é a famosa Vitória Régia, mas muita gente ainda não a conhece. Essas plantas são típicas da região amazônica. Algumas são tão grandes que podem chegar a suportar o peso de um humano adulto. Mas é sempre bom lembrar que você pode acabar se machucando ao subir nelas, caso não tome cuidado com os seus espinhos. Por via das dúvidas, para evitar maiores problemas, é melhor admirá-las com segurança, respeitando uma certa distância. Se você é religioso, provavelmente conhece a história de que Jesus certa vez foi capaz de caminhar sobre as águas, chamando a atenção de todos que estavam ao seu redor. Para nós, meros mortais, é impossível reproduzir esse feito sem utilizar algum equipamento. Mas quando olhamos a natureza como um todo, um animal peculiar tem a mesma habilidade. O lagarto basilisco nativo da Amazônia consegue correr sobre as águas por causa da anatomia de suas patas traseiras. Seus dedos bem alongados e unidos uns aos outros por membranas distribuem melhor o peso do animal. Quanto menor e mais leve o lagarto, maior a distância que ele consegue caminhar. Como curiosidade, para um ser humano de 70 quilos reproduzir o mesmo feito, ele precisaria correr a mais de 100 quilômetros por hora. Há vários sapos vivendo na selva amazônica, mas um em específico costuma chamar mais atenção do que os demais. Trata-se de uma espécie típica da parte equatoriana da floresta, que possui uma pele tão fina e clara que permite a observação de seus órgãos internos, bem como ossos e músculos. Essa característica, além de única, pode ser bastante útil também para o animal. Isso porque a exposição, além do normal de suas vísceras, pode afastar uma parte dos predadores, que preferem optar por outras espécies de anfíbios com uma aparência, digamos, um pouco mais atraente. Já falamos dos animais, das plantas e não poderíamos nos esquecer de citar os frutos presentes na Amazônia. Entre os mais curiosos está o cupuaçu, considerado um primo do cacau e típico da região norte do Brasil. Muitos povos nativos da Amazônia, bem como moradores dos estados do Amapá, Pará e Amazonas, usam o fruto em sua culinária, principalmente em pratos agridoces. Por se tratar de um fruto típico da região norte, o cupuaçu é comercializado por um valor consideravelmente alto em outras regiões, e ainda mais quando é vendido para fora do país. De volta às criaturas temíveis da floresta amazônica, vamos falar sobre um animal muito pequeno, mas que deve ser evitado a todo custo. Estamos falando da formiga cabo-verde, que quando é citada por falantes da língua inglesa, recebe um nome bem mais amedrontador. Bullet ant. Bullet significa bala, e o nome se refere ao fato de que a dor provocada pela ferroada desse inseto pode ser comparada a de levar um tiro. Diversos artigos científicos que tratam sobre os tipos de dores mais intensas do mundo, trazem a picada dessa formiga como uma delas. Sem sombra de dúvidas, a formiga cabo-verde é um dos insetos que você precisa evitar se estiver na Amazônia. As aranhas da Amazônia não chamam a atenção apenas pelo perigo que representam, mas também pela genialidade de algumas espécies. Há uma em particular que chama a atenção dos biólogos por produzir um tipo de monumento feito com teias. Essas estruturas curiosas são conhecidas em inglês como silk-hanges, em uma referência ao famoso monumento Stonehenge. Os biólogos dizem que os monumentos têm um papel importante no processo de reprodução desses aracnídeos, uma vez que as estruturas protegem os ovos e afastam predadores. Todo mundo sabe que a floresta é o lar de uma infinidade de rios de todos os tamanhos, mas poucos sabem que sob o famoso rio Amazonas há um ainda maior. O rio Rams é um fluxo de água que está a cerca de 4 mil metros abaixo da floresta, e foi descoberto por um grupo de cientistas brasileiros há alguns anos. Essas águas subterrâneas têm um comprimento total de 6 mil quilômetros, fluem em um sentido semelhante ao do rio Amazonas, e têm um fluxo calculado de cerca de 3 mil metros cúbicos por segundo. Esse não é o único curso de água localizado nas profundezas de grandes rios ou lagos. No entanto, o fato dele estar localizado dentro do território brasileiro reforça a quantidade de maravilhas que a Amazônia esconde bem pertinho de nós, sem que muitas vezes façamos ideia da existência delas. E aí, curiosos, vocês já conheciam todas essas coisas estranhas e fascinantes que a Amazônia esconde? Me conte nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu! Quem nunca desejou ter algum poder especial que atire a primeira pedra? Seja uma superforça capaz de levantar várias vezes o próprio peso, uma habilidade intrínseca em manipular a energia ao seu redor, ou ainda a capacidade de se mover mais rápido do que tudo e todos. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.